Você tem problema das pessoas não entenderem e verem muito mais o lado polêmico e bold dos seus statements com o Sexy Canvas e colocar no mesmo balde de outras metodologias de fórmulas e de funis perpétuos, como se fosse mais um cara de marketing digital querendo fazer um clickbait para vender alguma coisa? Você vê que quando as pessoas não captam e não entendem, te colocam nesse balde? Então, antes eu quero responder, agora eu me lembrei, eu te enrolei na pergunta anterior. Você me perguntou casos de sucesso. Assim, tem casos de sucesso, a maior quantidade de transformação, por incrível que pareça, galera, é nas pessoas, tá? O pessoal vem e vende mais e se liberta, mas o principal é a mudança de mindset. Quando eu falo um monte desse negócio que parece papo de coach e tal, André está querendo vender curso. Não, é papo reto e as pessoas ouvem e ficam falando assim, caralho, caralho, eu pensava assim também, mas eu nunca organizei dessa forma, estou me sentindo livre. Então, teve todas essas mudanças, teve vários casos assim, ridículos de sucesso. A pizzaria Two Brothers, o CEO fez o curso, ele mudou uma porrada de coisa na COP e no Instagram da Two Brothers e no RH, porque se aplica ao RH também. Se o RH tem clientes humanos que são os funcionários, o Sexy Canvas explica pra caralho porque o RH do Google bomba tanto. E explicava porque o da Two Brothers não estava com arte, não estava dando certo. Virou a pizzaria com o maior número de pedidos por dia no iFood do Brasil. Teve uma outra menina que ela simplesmente tinha um curso de roupa de mesa, a Valesca, a menina pica, só que ela tinha medo de falar pras meninas que o curso faria elas ganharem dinheiro, porque ela achava pecado, ela achava um assunto... Cultura. Cultura latina. Aí primeiro eu libertei ela, amém, com a filosofia, e depois ela fez uma COP e sexy, que inclui ganância, vareza, que inclui luxúria, sim, você vai ficar linda, mulher, você vai ficar livre, vai poder pagar... Cara, adora o barulho que essa sua garrafa faz, que ele te fala de coração. Nossa, é uma coisa que explode... Eu também fico usando esse aparelho espalhado. Cara, teve o lançamento... Cara, essa menina ganhava 50, 70, 90 mil reais no ano, somado. Depois do sexy canvas, ela já tá em oito dígitos. Ela tá, tipo, muito rica. E, cara, as transformações não são assim, ah, agora eu estou me dando o melhor com minha família. Não. É tipo, sai de casa, separa casa, muda de país, fica louco. Dez pessoas foram parar em manicômio. Não em psiquiatra. Psiquiatra é gente pra caralho, psicólogo é gente pra caralho. Agora, tem uma galera que foi internada. Tipo, deu tudo certo depois. Mas é tão radical quanto isso e muda a porra toda, cara. É uma parada. Eu fico falando de nada com o Prêmio Nobel. O pessoal acha que é copy, acha que é mentira. Mas a verdade é o seguinte. Você percebeu bem. Isso aqui é só o Bitcoin do meu blockchain. O blockchain, cara, consegue mudar um país em cinco anos. Por exemplo, se eu não tiver problemas com a lei, se eu puder fazer natural na informação. Agora, se eu tiver problemas com a lei e com a informação não poder ser passado, ser cerceado, aí eu vou ativar o modo hacker. E que se foda.